Novidade na quinzena sensacional! Vem conferir! Conheça a coleção Origens, da Bernec. São 7 melaninas BP, Ceramic, Chumbo, Cinamomo, Galeano, Marquina, Millennial e Panamá. Disponíveis em MDF, MDP e HDF. Com desenhos, texturas e tonalidades que garantem projetos personalizados e ricos em detalhes, que atuam com lindas combinações. Legal, né? Fale com o seu vendedor e saiba mais!